Boa tarde pessoal, investei mais uma vez na área, trazendo pra vocês hoje uma atualização de como estamos na BISWAP E eu vou fazer uma compra de mais 50 moedas, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra nem de venda Hoje ela se encontra na faixa de 81 centavos, já teve bem mais cara, já teve bem mais barata Vamos comprar Eu quero estar posicionado nela Porque tem a competição da Binance, lembra? Tem 20 plataformas participando e a BISWAP é a que eu estava com a posição menor Então estou gastando 0.1291 BNB pra comprar 50 BISWAP Vou confirmar a troca Confirmo aqui também Lembrando que toda operação que você fizer de troca, se você usar a plataforma da BISWAP Tu ganha uma parte de volta das taxas Então toda taxa que for gasto aqui, tu ganha em BISW Aí tu clica aqui e saca pra tua carteira Depois tu troca essas BISWAP pelo que você quiser Aqui tem um programa de lançamento da BISWAP bem interessante No qual você pode colocar BISWAP pra ganhar BISWAP Numa APY, juros compostos de 874% Ou num de juros simples de 227% Beleza? Tem também a opção pra você ganhar em WBNB Aqui 167% Um limite de 200 200 BISWAP Então tu coloca BISWAP e ganhar WBNB Esse aqui é o mesmo BNB, tá pessoal? É o BNB sintético Então tu consegue trocar 1 por 1 1 BNB por 1 WBNB E tem a opção aqui de 3498% Porém que o máximo é 10% Eu vou colocar... É, desculpa O máximo ali são 10 moedas Eu vou entrar nessa pool aqui, eu vou colocar 10 moedinhas aqui Vamos ver o que vai ser Dá pra tirar um BNBzinho aí pra nós Estarmos pagando as taxas Esperar carregar aqui Vamos ver se tem mais algum interessante aí que dá pra A gente fazer um aporte Tem um pra ganhar Ethereum Tem outro aqui pra ganhar Revit Esse aqui também está no programa da Binance Então vou fazer esse aqui também É interessante Vai que, né Seja aprovado lá no programa da Binance Vamos lá, Metamask Ajuda-nos Let's go, let's go Já vou deixar aprovado também aqui o do Habit Aprovar BSW Confirmo Ok Vamos esperar as confirmações Então eu vou colocar 10 BSW aqui E 10 BSW aqui Serão 20 BSW Ver se tem mais alguma legalzinha Ó, pra ganhar Bitcoin 224% pra ganhar Bitcoin Que interessante Vou entrar nessa aqui também Então vai ser 30 BSW Uma pra ganhar Bitcoin Uma pra ganhar Rabbit E uma pra ganhar BNB Então vou gastar 30 aí As outras 20 eu vou colocar aqui Lembrando que aqui você tem que deixar pelo menos 72 horas, né São juros compostos e tem taxa de 0.1 Pra saque Então se vai deixar nos juros compostos Tem que deixar um bom tempo Beleza? Transação confirmada Qual delas? Aqui confirmou Vamos colocar aqui 10 Eu confirmo Apagar a taxinha aqui Então estamos colocando BSW pra farmar a moeda Rabbit Lembrando que a Rabbit Lembrando que a Rabbit Ela tá no programa também da Binance lá Tá no top 20 Então se ela passar pode dar um pump na moeda E se não passar pode dar um dump Enfim Faz parte do jogo Por isso o gerenciamento de capital, né pessoal? Nunca tudo numa plataforma apenas E aqui está Colocamos 8 dólares E 14 pra farmar Rabbit E agora A PR340 A PR bem gostosinha A PRX Ganhar Bitcoin Ganhar WBNB Essa aqui eu quero É do meu interesse Isso aqui é muito importante ter pra pagar as taxas Então as 10 BSW que eu colocar aqui Eu vou esquecer Vou deixar aí Que daqui eu vou tirar meus BNBs Pra estar pagando taxas Beleza? Ah, e mais a frente eu posso colocar nessa PR aqui também Máximo de 200% Então vamos colocar aqui 10 também Confirmo Aparece uma taxinha de gás ali Eu pago Vamos esperar a transação confirmar E o restante eu vou colocar nos juros compostos Que eu quero aumentar a minha quantidade de BSW Vamos tentar chegar aí Uma 100 moedas Que tal? Carregando Transação 1139 confirmada Deixar aqui Deve estar aparecendo aqui O salto O coelhinho já apareceu aqui Pessoal 10 BSW Formando o coelhinho Então pra sacar o coelhinho Eu clico aqui Quando tiver uma quantidade boa Apareceu aqui também E pra sacar o BNB Eu clico aqui Então eu vou deixar acumular aqui Quando acumular ali uns 5 dólares 10 dólares Eu venho e faço o saque Agora eu vim no AutoCompound Vou aprovar aqui Então eu vou aprovar aqui E vou colocar os outros 30 BSW Nesse AutoCompound De 874% ao ano Então a transação apareceu Que foi confirmada Vamos esperar só aparecer O símbolo aqui do mais Olha só Aqui está dizendo Que a cada 5 minutos O BSW que você ganha É reinvestido Por isso que é uma É uma Uma APY São juros compostos No caso Só esperar aparecer aqui Está demoradinho hoje Lembrando que também A BSWP tem Programa de referência Se você quiser entrar Pelo meu link Ficaria muito agradecido A forma que você está Retribuindo aí o canal Caso não quiser entrar Também fica na benção Somos amigos Da mesma forma Vou deixar o link Na descrição do vídeo Aqui você entra No Telegram da plataforma No Twitter No Medium E no YouTube Apareceu aqui Vamos clicar no mais Colocamos o máximo Agora 30 biswap Confirmamos Confirmamos aqui também Só esperar a confirmação Para vocês verem O que eu fiz ali E Seguimos para frente Então 30 biswap Eu coloquei No AutoCompound Para gerar mais Biswap Olha aqui Então coloquei 24 dólares Aqui Coloquei Mais 8 dólares Aqui Daria 32 E coloquei Mais 8 dólares Aqui Daria 40 dólares Então entramos Praticamente Com 40 dólares Na biswap Tem também A opção de farms Para quem Gosta de farms Deixa eu ver aqui Pronto negão Estou em casa Perda as 3 Tá Espere aí Até mais Aqui pessoal Eu estou Numa Eu estou Num farm De BNB Com SDT Vou nem lembrar O que estava aqui Legal Vou clicar em detalhes Mostrar para vocês Qual a situação aqui Esse farm aqui Eu estou com 93 dólares 0.48 centavos E estou Para Dar claim De 10.16 Biswap Cerca de 8 dólares Então como Que você faz O claim Você vem aqui Nessa opção De harvest Confirma Então estou sacando 10 biswap Então estou sacando 10 biswap Esses 10 biswap Eu vou usar lá Para ganhar Bitcoin ou Ethereum Então é juros composto Então daqui Eu estou com o BNB E o SDT Que me gera BSW BSW eu coloco Para me gerar Bitcoin Eu coloco Para me gerar BNB E eu coloco Para me gerar Rabbit Para carregar Para carregar Aqui Já eu vou Voltar Então em Lunch Pulse Qual a opção Aqui O limite É 10 Aqui O limite É 10 Aqui Eu já coloquei 30 Então vamos Colocar mais 10 Em Bitcoin Que tal Vamos Bitcoin está pagando 225% O TRX pagando 296% Eu vou colocar em TRX Confirmamos Esperando a confirmação Então eu vou ter 10 aqui Ganhando TRX 10 ganhando A moeda do coelhinho E 10 ganhando WBNB E outros 30 Ganhando Dele mesmo Beleza Já apareceu aqui Eu clico no mais Não vai puxar o máximo Porque o limite É 10 Então eu vou colocar 10 Vai sobrar ali Uma quirelinha Na carteira Confirmamos E aguardamos Beleza Eu vou encerrar O vídeo por aqui O que vai acontecer Agora é só Que ele vai sumir Esse saldo aqui E vai aparecer Mais 8 dólares Aqui E assim vamos fazendo Nosso juros compostos Na plataforma E swap Lembrando que estamos em várias Então nunca deixe seu capital Numa plataforma só E mesmo Em várias plataformas Na própria Tem como você gerenciar Já pingou aqui Um pedacinho da moedinha Aqui ainda não pingou BNB Transação confirmada Olha aqui 10 biswap Para ganhar TRX Então os TRX Aqui quando for fazer o saque Vou gravar um vídeo Para vocês explicando Beleza Até mais Fica com Deus Se inscreva no canal Deixe seu like Abaixa nosso grupo Do Telegram Nosso grupo do Discord Fui